Dá pra pirarucu. Vai pegar o pirarucu ali, ó. Aí, dá pra ele aqui, ó. Olha lá o bichão lá, ó. Filmando o pirarucuzão aí, ó. Joga na água. Joga lá, joga lá nele lá, joga nele lá, joga nele lá. Joga nele, deixa ele abocanhar. Vai. Vou pegar os pés da mão aqui, ó. Tem que jogar perto da boca dele. Aí, ó. Aí, ó. Segura, segura, segura. Aê, garoto. Mano, ele caiu, não. É isso aí, garoto. Será que ele pode me puxar por aí?